Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos do 15 ao 26 O reino dos céus já está entre nós Com o coração aberto, acolhamos e vivamos o reino que Jesus nos anuncia De pé com alegria, vamos aclamar a boa nova Meu coração Transporta de amor Porque meu Deus é um Deus de amor Minha alma está repleta de paz Porque Jesus é a minha paz Levanta as suas mãos e diga Eu digo Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Eu digo por quê? Eu digo Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, 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 aleluia De paz, aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo Jesus expulsava demônio Mas alguns dentre eles disseram É por Bezebú, o chefe dos demônios Que ele expulsa os demônios Outros, por a prova Reclamavam dele um sinal que viesse do céu Mas ele, conhecendo as suas reflexões Lhes disse Todo o reino dividido contra si mesmo Precipita-se para a ruína E suas casas desmoronam Uma sobre a outra Se Satanás também está dividido contra si mesmo Como subsistirá o seu reino? Visto que dizeis que É por Bezebú que eu expulso os demônios E se é por Bezebú que eu expulso os demônios Os vossos discípulos por quem os expulsam Eles mesmos, pois, serão os vossos juízes Mas se é pelo dedo de Deus Que eu expulso os demônios Então o reinado de Deus já vos alcançou Quando o homem forte Com suas armas Guarda o seu palácio O que lhes pertence está em segurança Mas sobrevindo o mais forte Que triunfe sobre ele Toma-lhe todo o armamento No qual ele punha a sua confiança E distribui os seus despojos Quem não está comigo Está contra mim E quem não a junta comigo Dispersa Quando o espírito impuro Saiu de um homem Ele percorre as regiões áridas Em busca de descanso Mas não o encontra Ele diz a si mesmo Vou voltar para a minha morada De onde saí Ao chegar ele a encontra Varrida e arrumada Então vai tomar mais sete espíritos piores do que ele Lá entram e se instalam E o último estado desse homem se torna pior do que o primeiro Palavra da salvação Glória a vós Senhor Vai se sentando e cantando Lava, purifica e restaura-me de novo Serás o nosso Deus E nós seremos o teu povo Derrama sobre nós A água do amor O Espírito de Deus Nosso Senhor Jesus Manda teu espírito Para transformar Teu coração Jesus Manda teu espírito Para transformar E é realmente isso que nós precisamos pedir ao Senhor Jesus Manda teu espírito Para transformar Meu coração Pede do fundo do coração Jesus Manda teu espírito Manda teu espírito Para transformar Teu coração Porque é pelo poder do Espírito Que nós somos libertos E que nós somos fortalecidos Para enfrentar A luta contra o próprio Demônio E nós não podemos fugir Dessa situação O Evangelho de hoje é este Nós precisamos Esclarecer aquilo que está Nesse Evangelho Porque até o inimigo faz questão De ficar na surdina De nós acharmos que ele Alguns até pensam que não existe Mas que ele não Não está muito interessado Em nós Que até é um exagero Isso de falar tanto A respeito dele Mas é impressionante Claro que é Sem vezes pior Mas apenas para você Poder entender A ação desses espíritos Malignos É como Dos vírus Que nos atacam E nos causam Doença Você não pode Contrair Vírus Não pode Agora você vai dizer Mas como é possível A gente acaba contraindo É É A gente está rodeado De vírus Por todos os lados A gente está em contato Com pessoas Que estão doentes Nós entramos em contato Com pessoas Que tem doenças Infecciosas Nós estamos com pessoas Que tem gripe Da mesma forma Acontece com os espíritos Malignos Mas veja bem Se por acaso A gente contrai Qualquer doença E é claro Causada por vírus Imediatamente Eu preciso Me libertar Eu não posso Deixar que os vírus Trabalhem Eu não posso Eu não posso Permitir Que a infecção Vá tomando Conta De nenhum Dos órgãos De nenhum Hoje a medicina Nos mostra Que Qualquer tipo De infecção Os micróbios Se multiplicam Assim De forma Espantosa Espantosa E muito Rapidamente Muito Rapidamente Se nós Damos bobeira Eles dominam Sobre nós E daí Vêm as doenças Depois é muito Mais difícil A gente Combater E uma coisa Que uma médica Acabou me ensinando Foi esta Que se a gente Toma Até mesmo Antibiótico Mas toma mal Em vez de tomar Naqueles horários Certinhos Como deve-se tomar Ela me explicava Que mata Os chamados Micróbios Adultos Mas aqueles Que são pequenininhos Ainda Estão ali Ainda não estão Com toda a ação Porque são pequenininhos São novos Vamos dizer assim São crianças E eles já Começam a se defender Daquele antibiótico Que a gente tomou Daquele remédio Que a gente Tomou E ficam resistentes Daí pra frente Aquele Antibiótico Não tem mais Poder Sobre ele Daí se eles Que se tornam Fortes E nos Dominam E me explicava Essa médica A medicina Não publica Muito isso Porque senão As pessoas Vão ficar Apavoradas Mas me dizia Ela Já existem Certos Micróbios Espalhados Pelo mundo Que são Verdadeiros Monstros E essa Foi a expressão Que ela usou Ela viu Que eu Regalei os olhos Ela disse É padre São verdadeiros Monstros Pequeninhos Pequeninhos São micróbios Mas que são Verdadeiros Monstros Que já estão Defendidos Contra Todos os tipos De antibióticos Que nós temos E que a medicina Não sabe mais O que fazer com eles Porque eles estão aí Já defendidos Já ilesos Não existe Aquilo que possa Combatê-los Para você Poder entender É assim Que os demônios Agem Nós às vezes Pensamos que existe Um demônio Não meu filho Não Eles são Tão numerosos Como os micróbios Porque eram Legiões de anjos Que seguiram A Lúcifer E se tornaram Não mais anjos De luz Mas anjos De trevas E o impressionante Eles que foram Criados Para servir A Deus Ajudando-nos A ir para Deus Para viver Em Deus Para cumprir As leis de Deus Para chegarmos Ao céu Para sermos Homens e mulheres Novos Eles foram criados Para isso Para nos servirem Nisto Eles hoje Se tornaram Os que Fazem Tudo ao contrário Tanto quanto Eles foram Criados Para nos ajudar Hoje Eles estão aí Para nos atrapalhar Para nos impedir Eles não querem Que nós vamos Para o céu Pelo contrário Ele quer que nós Vamos com eles Para o inferno Eles fazem Eles fazem de tudo De tudo De tudo De tudo De tudo De tudo E atacam Tudo Atacam a nossa mente Atacam os nossos sentimentos Atacam a nossa vontade Atacam o nosso corpo Eles atacam A nossa fé Eles atacam A nossa sexualidade Mas também atacam A necessidade De sermos Verdadeiros Sinceros Eles nos atacam Para fazermos Maliciosos Eles atacam A nossa bondade Para nos tornarmos Maus Ruins Perversos Eles atacam A nossa humildade A nossa simplicidade Para fazermos Altivos Soberbos Orgulhosos Para fazermos Vaidosos Eles atacam Vocês mulheres Para serem sedutoras E seduzirem E usarem As suas qualidades Femininas Para seduzir Atacam a nós Homens Usando justamente Da nossa sexualidade E abusaram De nós Desde que nós Éramos meninos Levando-nos A Distorcer A nossa mentalidade Gente Nós não imaginamos Como é que eles agem Deixa eu voltar Um pouco atrás E assim como Em questão de doença Nós precisamos Exterminar Com aqueles vírus A gente A gente não pode Dar moleza Para eles Me explicava Aquela médica Se a gente Toma os antibióticos Mas toma mal Fora do horário E tal Achando Deu uma melhoradinha Até ela explicava A gente tomando Antibiótico Aqueles primeiros sintomas De febre Aqueles sintomas De mal estar Desaparecem Porque os micróbios Adultos São logo São logo Combatidos E se a pessoa Porque melhorou Já não está Mais com febre Já não está Mais com dor de cabeça Já não está Mais com mal estar Ela relaxa Me explicava A esse tipo De micróbios Na nossa vida Que são espíritos Malignos Nós acabamos Dando autoridade A eles A gente nem pensou Em lhes dar Autoridade Mas eles são Covardes Na hora que você Permitiu que o pecado Entrasse Eles entram juntos E entram Se apoderando Eles não teriam O direito Mas eles se apoderam Eles nos dominam E impressionante Isto Que se a gente Não os extermina Logo E se extermina Pelo arrependimento Pela confissão Pela oração Pelos demais Sacramentos Especialmente A Eucaristia Mas é básico Na nossa vida A confissão É preciso Confessar E veja bem É preciso Confessar Bem o pecado Não é aquela Confissão Que a gente Assim fala Por cima Porque assim Como Para combater Uma doença É preciso Que os médicos Conheçam Que tipo de vírus É aquele Para combatê-lo Diretamente Também No mundo espiritual É preciso Que a gente Confesse o pecado Como ele é Não é Confessar Por cima Não é Confessar Apenas Para dizer Para o padre Que o padre Entenda Mais ou menos Que eu pequei Naquele campo Daquele Daquele tipo Mas escondendo Todo o restante Desculpe O cabeludo Do restante Do pecado A gente esconde Até muitas vezes A gente se confessa Com justificativas Dizendo que por isso E por aquilo A gente conta Tanta história Do meu namorado Ou do meu pai Ou da minha mãe Do meu filho Que a gente Conta tanta história E o pecado Ficou ali no meio Nem se sabe bem Onde é que está O pecado Não adianta A confissão É a confissão O sacramento É o sacramento Mas veja Se a gente Não acerta Ali No ponto Que precisa acertar Desculpe Nós acabamos Sendo mal curados E o pior É que o demônio Começa a tomar Autoridade Poderio Domínio Naquela área Se você Confessa mal Por exemplo Seus pecados De sexualidade Cada vez mais O inimigo vai Pegando domínio Naquela área E é por isso Que depois você diz Mas eu não consigo Mais Pelo contrário Você até começa A confessar 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 E nunca consegue sair Porque desculpe É igualzinho Aquela pessoa Que está tomando Mal e mal E mal E mal O remédio Que no fundo Só quer se aliviar Confessando o pecado Para poder comungar Mas que na verdade Não vai fundo Que não se arrepende Daquele pecado E que não confessa Aquele pecado Dizendo para o padre Tintim por tintim É isso padre É isso que eu fiz O meu pecado É este Sem justificativa Sem contar Mil histórias Porque do contrário E essa explicação Que estou dando É muito importante Você é igualzinho A pessoa Que se cura mal De uma infecção Cada vez mais O inimigo Vai tomando O poder E o domínio Naquela área Da sua vida Vão tirar Da parte De sexualidade Há pessoas Que têm um vício Tremendo De mentir E alguns Que mentem Até mesmo Na confissão E o que acontece Com isso Cada vez mais Esses espíritos Malignos Que são como Micróbios Vão tomando Posse Vão tomando Autoridade Vão dominando Nessa área E você vai ficando Mentiroso 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 De entrar Num outro campo Há pessoas Que roubam E desculpe Roubam Descaradamente É impressionante Que ninguém Começa a ser ladrão Com grandes quantias Todo ladrão Começou pequenininho Me desculpe Mas como Justamente Esse é um dos vírus Que estão se alastrando Vertiginosamente Na humanidade E no Brasil Nem se fala É preciso falar Com clareza Assim como se fala Com certos vírus Que são perigosos Nós precisamos Falar a respeito Desse vírus Porque ele está Pegando gente Está sendo uma epidemia E as pessoas Facilmente Ficam com dinheiro Que não é seu Dão aquele jeitinho Mexem as coisas Até mesmo Às vezes É dinheiro do grupo É dinheiro da comunidade É dinheiro da paróquia É dinheiro De um outro grupo Por exemplo Um time Uma excursão E a pessoa assim Até diz Bom, eu vou usar Aqui para comprar Esse negocinho Depois eu reponho E depois não reponho Nada E como em todos Os pecados A coisa é assim A gente acaba Se complicando Acaba se complicando Você até se esquece Você tirou aquele dinheiro Dizendo que depois Ia repor Mas depois esqueceu E outra vez Tirou um outro Que ia repor Repõe uma vez Mas não repõe Duas, três A sua vida Começa a ficar Uma tremenda Atrapalhada Você já é um ladrão De pequenas coisas Desculpe ladrão sujo Ladrão barato Mas me desculpe Já é ladrão Eu não estou te xingando Eu não estou te acusando Mas eu estou apontando Um vírus Gente que está pegando Cada vez mais Os grandes corruptos Só se tornaram grandes Porque começaram Como pequenos Mas começaram Como corruptos E a corrupção É um vírus Que se espalha Não espere Tornar-se um grande corrupto Não espere Chegar a ser Uma grande corrupta Comece pelo dinheiro Na sua casa Porque há muita gente Que começa a roubar Em casa Do dinheiro doméstico Muitas vezes São bobaginhas Mas daí entra a mentira Entra a falsidade As coisas se fazem As escusas Bem as escondidas E mentem em cima E mentem em cima daquilo Da desculpa Da justificativa E assim como Na pessoa mentirosa A vida do corrupto Também se torna Uma corrupção Se mistura Se mistura tudo Veja os pecados Não são só De sexualidade Um outro vírus Que pega assim Muito facilmente É a nossa língua E a nossa língua Que já tornou-se Caluniosa Que vive Espalhando calúnias Pensando que está Vivendo ainda Em fofocas Falando Comentando Inventando Colocando Pegando o que escutou Aqui E falando lá A gente em geral Pensa que Não tem nada Não tem problema nenhum É para poder ter assunto E você pode perceber Quem vai nessas conversas Todas É a vida dos outros É a vida alheia Muitas vezes Não é um qualquer É um chefe É um coordenador De comunidade De grupo É um padre E da mesma forma A gente vai fazendo Da nossa vida Uma mistura E o pior É que não confessando Ou mal confessando Aí eu falei mal Dos outros Eu não quero Agredir as mulheres De jeito nenhum Mas Esse tipo de confissão É muito típico Das mulheres Mas falam por alto Assim Bom, eu falei mal Dos outros A gente percebe logo Claro que não há Nenhum arrependimento Não detectou nada Falei mal dos outros E pronto É um desencargo De consciência E nem percebe Como isso Já se tornou Um vírus Que tomou conta Você se tornou Já uma Uma pessoa Que vive Falando mal É uma pessoa Que na verdade Já entrou Em calúnia Já entrou Em difamação Que já leva A vida dos outros A público E você Nem se apercebeu E deixa eu dizer Esse tipo de vírus Espiritual Diabólico Vai se tornando Cada vez Mais Forte Dominando Cada vez mais Adquirindo Cada vez mais Poderio E agora E agora deixa eu chegar Ao principal Fazendo de nós Caricatura De cristãos Onde as pessoas Olham para a gente Vem a nossa vida E diz Mas ser cristão É isto Ser católico Ser de grupo de oração Ser desse movimento Ser coordenador Ser coordenador de um grupo De uma comunidade É isto Com a qualidade de vida Que essa pessoa tem Essa mentirada Essa corrupção Essa difamação Essa malícia Está me entendendo Gente é por isso que Nós temos que ser Muito Profissionais Nisso Assim como o médico Precisa ser profissional Ele precisa detectar Qual é o vírus Daí dar o remédio Certo para atingir Aquele tipo de micróbio E combater E não E não somente Tirar os sintomas Mas exterminar Aquele Micróbio Aquele vírus E acabar com ele Igualmente Nós precisamos Ser profissionais Nós não podemos Admitir o pecado Na nossa vida Não podemos Não podemos Admitir o pecado Na vida Da nossa família Você pai Você mãe Os erros Dos seus filhos Não são apenas Os erros Da sexualidade Não Não são apenas As revoltas Porque isso atinge você Você não pode Formar filhos Mentirosos Você não pode Formar filhos Falsos Você não pode Formar filhos E filhas Fofoqueiros Faladores De mal Dos outros Você não pode Formar filhos Filhas Que vivem Tirando as coisas Ficando com as coisas Roubando as coisas Mesmo que seja Em casa E você pode Multiplicar as situações Você não pode Admitir o pecado Na sua casa De jeito nenhum Você pai Você mãe Precisa ser o primeiro A zelar Assim como você Não pode ter sujeira Na sua casa Porque toda sujeira É causa de infecção Você não pode Admitir nenhum tipo De sujeira Espiritual Nenhuma sujeira De pecado Na sua casa Na sua família Nós temos que nos tornar Combatentes E agora Deixa eu dizer O porquê Deus está dando Uma lógica Maravilhosa Para nós Nesses dias Nós estamos vivendo Imediatamente Depois Da consagração Que o Papa João Paulo II Fez Do mundo De nós todos Da humanidade inteira Ao Imaculado Coração De Maria Nós já tivemos Uma separação Já chegamos Ao limiar Já chegamos A um tempo novo O Papa tem a coragem De chamar Isso de nova era Estamos na verdadeira Nova era Do mundo Estamos E aí nós temos Que viver Gente Livres Do pecado Temos que viver Livres Do pecado E precisamos Por isso Combater 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 o pecado Assim como se combate Qualquer tipo De doença Na nossa vida E na vida Da nossa família Na vida do nosso ambiente Na sua comunidade No seu grupo Aí não podem viver Caricaturas De cristãos Não podem Não podem Seja qual for O seu grupo Mesmo que seja Um grupo de consagrados Como o nosso Aqui na Canção Nova Nós não podemos Nós não podemos admitir Nenhum 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 Tipo de pecado Na sua casa Na sua casa Não pode haver Nenhum Tipo de pecado E você Precisa ser o guarda Dos seus irmãos Tanto quanto Você se torna O guarda Dos seus filhos Você precisa Tornar-se o guarda Do seu pai Da sua mãe Dos seus irmãos Para que nada Que nada Que nada Que nada De pecado Ali aconteça Mas principalmente Você precisa ser Muito sério Muito sério Muito sério Quanto ao pecado Na sua vida Porque Jesus foi Claro também Dizendo a respeito Do demônio agir Ele diz Quando O espírito impuro Saiu De um homem Ele percorre As regiões áridas Em busca de descanso Ele procura Um lugar onde entrar Como não encontra Ele diz a si mesmo Vou voltar Para a minha morada De onde saí Ele saiu Da vida Da gente Mas ele vai Querer voltar Ele é insistente Por isso A nossa luta Não vai ter fim Eu garanto Para você Que quanto mais Você lutar Mais Você vai se tornar Forte e resistente Mas que ele Sempre vai Querer voltar Vai Graças a Deus De tanto lutar E veja bem De lutar seriamente Você vai se tornando Mais resistente Você vai se tornando Mais esperto Você vai se tornando O melhor combatente Você sabe Como combater Você sabe Onde combater De que forma combater Tudo isso Você vai descobrindo Você se torna Um melhor soldado Um melhor lutador Mais resistente Mais forte Mas que sempre O inimigo vai querer Fazer isso Vai E deixa eu dizer Uma coisa Muito importante Eu fui tuberculoso Eu conto sempre isso Foi sem minha culpa Mas que eu fiquei Tuberculoso Fiquei Fui para o sanatório Graças a Deus Me curei Hoje ninguém Reconhece Que esses pulmões São de uma pessoa Que foi tuberculosa Mas eu tenho Que tomar o maior cuidado Porque eu não posso Ter uma recaída Porque a recaída É dez vezes pior Gente quanto ao pecado É a mesma coisa Tanto quanto Eu tenho que tomar cuidado Com os meus pulmões Porque um dia Eles foram tuberculosos E há muita coisa Que eu não posso fazer Os outros podem Mas eu não posso fazer Eu conto sempre Para mim foi uma humilhação Uma vez que eu fui Doar sangue Porque eu estava muito bem Fui doar sangue E a assistente social Fez várias perguntas E tal Eu respondi a todas Ela já me mandou Para a enfermeira A enfermeira já tinha Colocado a boraxinha Já tinha pegado a seringa Já tinha até mesmo Já tinha rasgado Aquele invólucro Da seringa Descartável Já estava com a angulha Na mão Para injetar na minha veia E tirar o sangue Quando ela riscou E fez uma pergunta O senhor já foi tuberculoso? Eu tive que dizer para ela Sim E disse francamente Fui Ela já virou as costas Já teve que jogar fora Aquela seringa Nem ia usar para outro Eu já fiquei Assim atrapalhado Envejado com a situação Ele disse Desculpe padre Mas o senhor não pode Doar sangue Mas já faz tanto tempo Ela disse Por duas causas Primeiro O senhor não pode O senhor não pode Doar sangue Eu não posso Tirar sangue Do senhor O senhor não pode Doar E segundo O senhor também Não pode Admitir o risco De dar sangue Para outro Gente Eu fiquei tremendamente Envergonhado Mas é algo Que eu não posso Mais fazer Por mais forte Que eu seja Por mais corado Que eu seja Melhor que eu esteja De saúde Bom Já não posso mais Eu tenho que Demitir isso E muitas outras Coisas eu não posso Fazer Por que? Eu já fui tuberculoso Porque do contrário E veja Passemos para o lado Espiritual O demônio diz Eu vou voltar E ao chegar Ele encontra A sua casa Barrida Arrumada Então ele vai tomar Mais sete espíritos Pior do que ele Lembra da história Que eu contei Para você Que os vírus Se multiplicam Rapidamente Se tornam resistentes É desse jeitinho Lá entram E se instalam E o último estado Desta pessoa Se torna pior Do que a primeira Se você já teve problema Qual é o problema Qual é a sua situação Nós precisamos ser sérios Gente Cuidar da nossa Vida espiritual Tanto quanto Nós cuidamos Da nossa vida Biológica Nós não podemos admitir O pecado Na nossa vida E chega E basta Isso não é mania Isso não é radicalismo Isso é ser Simplesmente Radical Mas assim como é preciso Uma cura radical Numa tuberculose Assim como é preciso Uma cura radical De um câncer Ou você vai querer Que fiquem Algumas células Ainda cancerosas Depois da cirurgia Que você fez Claro que não A cura tem que ser radical Tem que chegar A raiz Igualmente Na questão do pecado Nós temos que Buscar uma cura Radical Por isso Não podemos Admitir o pecado Como não podemos Admitir o câncer Nós temos que Chegar ao ponto De não admitir O pecado Na nossa vida Como não admitimos AIDS Ou você quer Só um pouquinho De AIDS Não Eu me contento Com um pouquinho Quem é que se contenta Com um pouquinho Não tem jeito Gente Com o pecado É a mesma coisa Eu sei Infelizmente O próprio inimigo Ele é mestre Nisso Nisso ele é profissional Em mostrar a nós cristãos A nós católicos Que afinal das contas Não devemos ser exagerados Que a gente tem que maneirar Temos que ser cristãos assim Não é? Muito maneirados Muito jeitosos Afinal das contas Não precisamos ser exagerados Não O inimigo diz que Essa questão de pecado É apenas uma norma Uma lei Assim como existem outras leis Também leis nacionais E o pessoal vive burlando as leis Até muitos se formam Em direito Para justamente Nas empresas Onde estão Burlarem as leis Você sabe disso Não é que infelizmente Eu não estou condenando ninguém Pelo contrário Essas pessoas estão indo Contra os bons advogados Contra os verdadeiros profissionais Do direito Mas que existem pessoas Que fazem o curso de direito E que depois se filiam A empresas Justamente para Dentro dessas empresas Dentro desses negócios Burlarem a lei E a vida deles É buscar escapatórias Para burlar a lei Para fugir da lei Para não cumprir a lei Sem ser punido Muito cristão vive assim Como se fosse questão Apenas de lei Não gente Se Deus disse É porque Deus é pai Se isso se tornou um mandamento É porque Deus percebeu Que nós éramos Tão duros De coração Que Deus precisou Fazer disso uma lei Precisou fazer disso Um mandamento Mas o que Ele sempre Quis dizer a nós Meu filho Minha filha Não faça isso Não entre por aí Isso é mal Isso é péssimo Para você Deus sabia Deus sabe muito bem Dos estragos Do pecado Que são piores Do que qualquer tipo De doença Por isso que Deus nos diz Meu filho Minha filha Não vá por aí Não entre por aí Não faça isso Está me entendendo? Não é simplesmente Questão de lei Não É que Deus sabe Dos estragos Agora o pior De tudo isso É que se a gente Vai se acostumando A gente acaba Vivendo uma vida De pecado Você não imagina O terrível Que é uma vida De pecado Onde a pessoa Se acostuma Porque deixa eu dizer Há pessoas Que se acostumam Com certos tipos De doença Tanto quanto Há pessoas Que se acostumam Com certos tipos De vício Há pessoas Por exemplo Que só guiam Bem Drogadas Que só pintam Que só tocam Que só cantam Bem Drogados Há pessoas Que fazem surf E outras coisas Assim Natação Que só fazem Bem Se drogando Porque seu organismo Se acostuma Com aquilo Se acostumou Com aquele tipo De droga Gente Infelizmente Você não imagina O perigo O risco Que é Nós vivermos Uma vida De pecado Onde depois A sua própria Consciência Acaba justificando Tudo Está tudo bom Está tudo certo Está tudo legal Onde você já Não tem mais Arrependimento Onde pelo contrário O inimigo Já Dominou A sua mente Já dominou A sua vontade Já dominou Os seus sentimentos Mas por que Que o Senhor Está dizendo Tudo isto Hoje Para nós Para deixar você No chão Porque você está Na pior Mesmo Não Ao contrário É para salvar E aí vem Aquela parte Um pouco antes Do evangelho Onde Jesus diz Mas se é pelo dedo De Deus Que eu expulso Os demônios Então O reinado De Deus Já Vos alcançou E graças A Deus O reinado De Deus Já Nos alcançou E mais do que nunca Gente Depois de termos Sido consagrados Nós Não precisamos Mais viver Essa subvida Não precisamos Mais viver Nessa mentirada Nessa corrupção Nessa malícia Não Nesse falatório Dos outros Não Não precisamos Mais viver Nós podemos dizer Todo aquele Que está em Cristo É uma nova criatura Passou o que era velho Eis que tudo Se faz novo E podemos dizer Todo aquele Que foi consagrado E fomos É uma nova criatura Passou o que era velho Eis que tudo Se faz novo Na verdade O Senhor Está convidando A você A assumir uma vida Nova 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 Sem nada Das velharias Do seu passado Sem nada Dos maus hábitos Do seu passado Sem nada Dos resquícios Terríveis Do seu passado Pelo contrário Uma vida Nova E na verdade Senhor É isto Que os teus filhos Querem Tu vês Muito mais Do que no rosto Deles Tu vês No coração Porque os homens Olham as aparências Mas tu vês O coração Senhor Que na verdade É isto Que eles querem Se eles se assustaram Senhor Com as coisas Que foram ditas Se até mesmo Senhor Houve certos momentos Que eles se sentiram Aturdidos Debaixo disso Senhor É porque Na verdade O coração Deles Não quer viver Mais esta vida E nós estamos Pedindo Senhor Que cada um De nós Ponha Fim A esta vida A esta vida Velha A esta vida Passada Que realmente Senhor Seja Um corte Vem Senhor Jesus E faz este Corte Na nossa vida Muitas vezes Muitas vezes Nós já dissemos Senhor Eu renuncio Ao pecado Mas hoje Senhor Do fundo Do coração Eu renuncio Ao pecado Tanto quanto Eu renuncio A doença Faz isso No seu coração Tanto quanto Senhor Eu não admito Uma doença Em mim Eu não admito Câncer Pelo contrário Senhor Eu preciso E eu quero Combater o câncer Até acabar Com as raízes Eu preciso De uma cura Radical Senhor Igualmente É isso Que eu Lhe apresento Hoje Senhor Eu não admito Mais o pecado Na minha vida Justamente Porque eu sou fraco Eu não admito O pecado Na minha vida Porque eu sei Senhor Que assim como O meu organismo Ele pode ser Atingido Por tantas doenças Igualmente Senhor Eu sei Que a minha alma Pode ser Atingida Por muitos pecados E o pecado Pode dominar Sobre mim Criar autoridade Sobre mim Senhor Criar domínio Sobre mim Justamente por isso Porque eu sei Da minha fraqueza Senhor É que Hoje eu digo Eu não admito Mais o pecado Na minha vida Senhor Nenhum tipo De pecado Senhor E nenhum Grau De pecado Por isso Que eu quero Combater o pecado Continuamente E imediatamente Eu não quero Viver Senhor Nem mesmo Uma hora Em pecado Porque eu não quero Entrar numa vida De pecado Obrigado Senhor Porque nos dá A graça Do sacramento Da penitência Onde eu posso Me confessar Onde eu posso Dizer A uma criatura Humana Como eu Pecador Como eu Mas que foi Revestido Do teu poder Eu posso Dizer A ele Senhor A esse sacerdote Os meus pecados Como eles são Senhor Para receber Na absorção A cura radical Que o Senhor Tem Para mim Obrigado Jesus Porque foi Até a cruz O Senhor Foi radical Derramando Todo o seu sangue O Senhor Como a palavra De hoje Disse O Senhor Se tornou Maldição Para libertar Nos da Maldição Do pecado Sim Jesus Obrigado Muito obrigado Porque o Senhor Foi até Esse ponto O Senhor Se tornou Maldição Na cruz Porque está Dito na escritura Maldito Todo aquele Que é preso Que é Pregado No madeiro O Senhor Se fez Maldição Por nós Para libertar Nos da Maldição Do pecado Por isso Senhor Hoje eu Digo também Obrigado Senhor Pelo sacramento Da penitência Se até hoje Senhor Eu não usei Bem Desse sacramento Daqui para frente Senhor Eu quero Eu preciso E eu vou usar Do sacramento Da penitência Senhor Com muita Seriedade Ele é um Remédio Radical Para o Pecado Ele é um Remédio Que realmente Erradica O pecado Da minha Vida Senhor E eu quero Ser sério Quanto A confissão Ao mesmo tempo Senhor Obrigado Pela graça Do arrependimento Obrigado Senhor Porque quando Eu me arrependo O Senhor Me perdoa Obrigado Senhor Que o simples Arrependimento Já é perdão Dos meus pecados Porque o Senhor Já se fez Maldição Indo até O madeiro Da cruz Para libertar-me Da maldição Do pecado Se o Senhor Se fez Maldição Por mim Para me libertar Da maldição Do pecado E essa é uma coisa Muito pesada E foi isso Que eu vi hoje Escrito Na palavra De Deus E eu Eu escutei Senhor Eu a estive Diante Dos olhos É muito Sério Senhor Se o Senhor Se fez Maldição Indo até O madeiro Da cruz Para me libertar Da maldição Do pecado Eu preciso Ser sério Quanto ao pecado E eu Senhor Agradeço Muito Porque o arrependimento Já me perdoa Do pecado Eu só fico Devendo A confissão Eu vou usar Muito bem Dessas duas armas Senhor A arma do arrependimento E a arma Da confissão Se eu não posso Me confessar Imediatamente Imediatamente Eu vou me arrepender Senhor Sim com um ato De vontade Eu já vou me arrepender Senhor Imediatamente Não vou ficar Nenhuma hora No pecado Mas logo depois Eu vou buscar A confissão Senhor Porque eu preciso Usar Dessas duas armas Para erradicar O pecado Na minha vida Senhor Esse é o meu propósito Estenda a sua mão direita Para o Senhor E vai você falando Com Ele agora Eu falei Mas fale agora Fale do seu jeito Vai falando Isso Vai falando você Fale para o Senhor Fale até concretamente Até mesmo daquilo Que tem sido O pecado Que mais pega a você Mas fale ao Senhor Diga do seu propósito De erradicar o pecado Na sua vida De ser sério E de ser sério Nessas duas grandes armas O arrependimento E a confissão E obrigado Senhor E obrigado Senhor E obrigado Senhor E obrigado Senhor Porque é assim que o Senhor Vem em nosso auxílio Para erradicarmos O pecado E começarmos Senhor Agora Este tempo novo Agora é um tempo novo Todo aquele que é consagrado É uma nova criatura Passou o que era velho Eis que tudo Se faz novo Senhor Assim como nós Começamos Essa pregação Pedindo O Espírito Santo Jesus Manda O teu Espírito Igualmente Senhor No final Dessa pregação Para fechar Essa pregação Eu preciso Senhor Pedir o Espírito Santo Jesus Manda O teu Espírito Manda Manda Jesus O teu Espírito Jesus Pede no fundo do coração Manda Manda teu Espírito Para transformar Meu coração E é transformação Que a gente precisa Jesus Manda teu Espírito Para transformar Meu coração Vai ficando em pé Lava Purifica E restaura Lava Lava Purifica E restaura Lava E de novo Serás o nosso Deus E nós Seremos O teu povo Derrama Derrama Sobre nós A água Do amor O Espírito De Deus Nosso Senhor Abre Nosso Senhor Abre o seu Seus braços E pede Jesus Manda teu Espírito Para transformar Teu coração E é isso que nós pedimos Nosso Senhor Fortes do Espírito Fortes do Espírito Fortes do Espírito Senhor Exibe justamente Na sua radicalidade Na sua radicalidade Senhor Na nossa vida Sim Que ele seja arrancado Pela raiz Senhor Das nossas vidas E que nenhum tipo de pecado Permaneça Senhor Na minha vida Na nossa vida Na vida Que ele seja arrancado Solta agora Solta agora a sua voz Num grande canto Levante os seus braços E cante É o cântico dos remidos Dos resgatados do Senhor Somos fracos Mas queremos ser fortes No Espírito Sentimos em nós As fraquezas Mas justamente por isso Nós queremos nos afastar Para longe Para longe Para longe No pecado De todo pecado Obrigado Senhor Porque nos leva Por um caminho De santidade E é por esse caminho De santidade Que nós queremos Caminhar Senhor Correr Correr ligeiro Senhor Pelos caminhos Da santidade Obrigado Senhor E por isso Nós queremos o pecado Cada vez mais longe Mais longe Mais distante Da nossa vida Senhor Obrigado Nossa Senhora Porque a Senhora É a Virgem do Cenáculo A Senhora É a Virgem de Pentecostes E a Senhora Que nos garante Essa graça Um derramamento Do Espírito Que nos torne fortes Corajosos Destimidos Resistentes Obrigado 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 Porque temos diante De nós Um caminho De santidade Já estamos Num tempo novo Já estamos Numa nova era Na verdadeira era No mundo novo No mundo novo Na civilização do amor Que vamos conquistar Senhor Palma a palma Palma a palma Somos uma nova geração E queremos Senhor Ser essa nova geração Jesus Manda teu Espírito Manda teu Espírito Para transformar Meu coração Jesus Manda teu Espírito Jesus Manda teu Espírito Para transformar Para transformar Para transformar Para transformar Para transformar Jesus Manda teu Espírito Para transformar Para transformar